Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais e você chegou aqui ao meu canal no YouTube, esse canal que é voltado para você que está se preparando para ser um servidor efetivo da educação aí no seu município, no seu estado. Então, quero dar para você boas-vindas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal. E se você está chegando por agora e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, é só clicar aí no botãozinho, porque todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado e estará sempre atualizado com o melhor conteúdo que a gente tem postado aqui no canal. E você pode ajudar a fortalecer o nosso canal. Sabe como? Não custa nada, é só você compartilhar com o maior número de pessoas possíveis nos grupos de estudo do WhatsApp, no Facebook, você pode compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que está nessa mesma trajetória, porque só assim a gente pode continuar levando até você um conteúdo de qualidade, tá bom? Então, eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda. Eu não peço nada, além de você compartilhar com o maior número de pessoas possíveis aqui o nosso canal, tá bom? Você pode me acompanhar também nas minhas outras redes sociais, sociais, você pode me encontrar no Instagram. Sabe como é que você me procura e me acha lá? É só você digitar lá, ó, arroba Kessia Montezuma é o meu Instagram. No Facebook, você pode me encontrar também, ó, pelo Kessia Montezuma. E ainda, você pode me encontrar no Telegram, lá você me acha com o Pedagogia Total. Vai ser um prazer enorme também compartilhar nesses espaços com você conhecimento, dicas, eu esclareço dúvidas, enfim. É mais canais onde a gente pode estar interagindo e contribuindo com a sua preparação, tá bom? Então, dito isso, o que a gente preparou para você hoje? Acompanha aí comigo. Nós vamos falar sobre avaliação escolar. Esse tema é recorrente, esse tema vai estar sempre presente nos editais. Por quê? Porque ele faz parte do quê? Do processo de ensino e aprendizagem. Então, falar sobre avaliação escolar é certo que vai estar aí presente, um conteúdo presente no seu edital. E aí, ó, como você que já nos acompanha há algum tempo, você que já conhece aqui a nossa metodologia, o nosso jeito de trabalhar os temas com vocês, sabem que a gente começa fazendo um apanhado geral sobre o tema. Então, ó, se você não está ainda familiarizado com o nosso canal, tudo que a gente trabalhar aqui vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, não se preocupa. Ah, eu não estava preparado. Você vai ficar, inclusive, com o vídeo disponível para você acessar outras vezes e quantas vezes você achar necessário assistir essa aula, tá bom? Então, ó, material na descrição do vídeo, tudo que a gente colocar aqui nos slides vai ficar disponível para você acessar em um outro momento. E se você é concurseiro e concurseira de verdade, você já tem aí o quê? O seu bloco de anotações, o seu caderno de resolução de questões, enfim, você deve já estar aparelhado, instrumentalizado para aproveitar o máximo possível aqui da nossa aula de hoje, tá bom? Então, ó, acompanha comigo aí na tela e você vai ver que a gente traz para você sempre um quadro resumo ou um esquema ou ainda informações por meio de mapas mentais e hoje a gente não vai fazer diferente. A gente vai começar trazendo aí para você o quê? Um mapa mental vai trazer para você, para vocês, as informações mais importantes sobre o quê? Sobre a avaliação escolar. E aí, ó, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês é o quê? São, na verdade, das informações, o que eu vou colocar primeiro para vocês? Um conceito. A gente precisa ter aí uma definição do que é a avaliação escolar. E para a gente deixar você situado nesse tema, vamos trabalhar o conceito dado por um autor que é um dos mais utilizados pelas bancas examinadoras. Aquilo que ele definiu, aquilo que ele conceituou como sendo a avaliação escolar. Primeira coisa importante, ele disse que é um componente, é um componente, aí deixa eu ver se eu consigo deixar isso, essa canetinha um pouquinho mais fininha aqui, isso. Para melhor, ó, é um componente do que, gente? Do, vou voltar aqui, do processo de ensino-aprendizagem, tá? Vou deixar aqui, ó, ensino-aprendizagem. E aí, ó, mais conhecido ou pode até ser mencionado como Péa. Então, ó, se você vê isso aqui em algum material, em algum livro, em alguma definição de autores, você já sabe que é processo de ensino-aprendizagem. Assim como existem os conteúdos, os objetivos, os métodos, como componentes do processo de ensino-aprendizagem, vai existir também a avaliação escolar. Ela é um componente importantíssimo do processo de ensino-aprendizagem. E aí, ela vem para o quê? Que tem como objetivo, vai botar aqui, ó, que visa. Tem como objetivo o quê? Verificar. Olha só, vou colocar aqui para vocês, ó. Ó, meu Deus, vamos lá. Verificar. Verificar o quê? A qualificação. Olha que importante. Qualificação. Esse autor que é o Libânio, e eu vou deixar aqui esse destaque, ó, ele não é quantificação, mas ele trouxe para o conceito a qualificação. Do quê? A qualificação dos resultados obtidos. Ó, dos resultados obtidos. Dos resultados obtidos. Tá aí, ó, a qualificação dos resultados obtidos para o quê? Para atingir os objetivos Os objetivos propostos. Esse é um dos conceitos mais utilizados. E aí, ó, eu vou deixar aqui que isso é o quê? uma definição desse autor, que é o Libânio. Ele é um dos mais utilizados, ele é um dos autores que as bancas têm como referência para tratar de avaliação. E aí, ó, ele traz para a gente aqui, ó, que essa avaliação, ela vai apresentar três principais dimensões, que podem também ser chamados por alguns autores de níveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, dimensões ou ainda níveis dessa avaliação, que é um componente do processo de ensino-aprendizagem. E vai dizer que existem três principais, tá? Uma delas, e a primeira, que a gente já vai mencionar aqui, vai ser a avaliação, vou botar aqui, ó, da aprendizagem. É o primeiro nível, ou ainda, a primeira dimensão. Vamos ter também, ó, classificado por Libânio, como dimensão ou nível de avaliação, aquela que é chamada de avaliação institucional. Beleza? Olha aqui, institucional. E por último, mencionado aí, principalmente na conceituação, na organização, na definição de dimensões ou níveis de avaliação escolar, vai aparecer a avaliação, a avaliação de redes, e aí são redes de educação básica, porque nós estamos aqui falando desse nível da educação, que também pode ser chamado, essa avaliação, de avaliação, ó, vou colocar aqui, avaliação em larga escala, e ainda, por último aqui, avaliação externa. Esses três nomes aqui, são nomes desse nível ou dimensão da avaliação escolar. Então, ele classificou aí, dimensões ou níveis, sendo essas três as principais. E agora, ó, o que que a gente vai colocar pra vocês? A característica de cada, a característica que cada uma delas vai apresentar, tá bom? Então, vamos começar aqui com a primeira, que é a avaliação, a avaliação da aprendizagem. Gente, essa avaliação aqui, ó, da aprendizagem, ela vai acontecer, geralmente, aonde? Em sala de aula. É aquela que acontece, ó, sala de aula. Aquela que vai envolver dois sujeitos importantíssimos do processo de ensino-aprendizagem. Aquela que nasce em função do quê? Da relação entre professor e aluno. Então, essa avaliação da aprendizagem, ela vai se caracterizar em três modalidades, em três tipos ou funções. Depende muito do quê? Daquilo que a banca vai trazer. Pode ser qualquer uma delas, tá? Então, o que mais comumente a gente escuta, dentro da avaliação da aprendizagem, são as funções que essa avaliação vai ter dentro do quê? Do processo de ensino-aprendizagem. Então, ela vai ter funções específicas. A primeira delas vai ser, e se chamar, de função diagnóstica. Essa função aqui, ó, diagnóstica, ou ainda vocês podem ouvir o termo que se refere a ela, chamando de analítica. Analítica. Ela vai ter uma característica muito singular. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Ela ocorre, e isso vai nos ajudar a já identificar se é ou não dela que a questão está se referindo. Porque ela vai ter como característica ocorrer sempre, tá, gente? No início. No início do processo de ensino-aprendizagem. E aí, ó, presta atenção no que eu tô colocando. Início do processo de ensino-aprendizagem. No início do PEA. Então, todas as vezes que você for iniciar um processo de ensino-aprendizagem, introduzido por um módulo, introduzido por um conteúdo, introduzindo um elemento de um componente curricular, é necessário que essa avaliação seja realizada, tá? Ela também pode ocorrer, e não necessariamente só nesse momento, que é o início de um ano letivo. Geralmente, ela vai ocorrer sempre no início de um ano letivo. Mas não exclusivamente nesse momento. Porque a sua característica principal é que ela ocorra no início do processo de ensino-aprendizagem. Seja ele no início do ano letivo, no meio do semestre, no início de um bimestre, o tempo cronológico, ele tá, sim, relacionado a essa função da avaliação. Mas não se restringe a ela, tá? Isso é muito, mas muito importante que fique na cabecinha de vocês. Outra função que vai ser aí relacionada, que vai estar atrelada a essa avaliação da aprendizagem, é a que a gente chama de função formativa. Essa função aqui, ó, formativa, ela também vai ser conhecida como avaliação na função aqui, ó, avaliação de controle. Isso aqui, ó, é bem importante a gente deixar salientado, porque tem muitos alunos que quando a gente fala de avaliação de controle, está relacionando que esse controle está centralizado no aluno. E como a avaliação formativa, ela é processual, ela é contínua, ela não está centralizando essa função no aluno, mas sim aonde? No processo. Então, entenda que esse controle está relacionado a acompanhamento. de quem, gente, acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso que ela também pode ser chamada de processual. Então, se tiver a questão mencionando uma avaliação formativa, uma avaliação função da avaliação da aprendizagem de controle ou ainda processual, a gente vai estar falando da mesma função da avaliação, que tem por característica ocorrer, olha, durante, durante o processo, daqui, ó, o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? E a terceira aqui, função, que também vai estar relacionada aí à avaliação da aprendizagem, é a avaliação somativa, que também pode ser chamada de avaliação classificatória. Belezinha, meus amores e minhas amoras, classificatória. Qual é a característica que vai marcar essa função da avaliação? É que ela vai ocorrer preponderantemente ao final do quê? Do processo de ensino-aprendizagem. Então, ela vai ocorrer ao final do P.E.A. E ela tem como característica o quê? Ser pontual, tá? Ela tem como característica trazer aí para essa função, atribuir ou destacar a mensuração o quê? Quantitativa. Ao contrário da formativa, que é o quê? Qualitativa. E da diagnóstica, que é a analítica. Então, cada uma delas vai ter aí como característica principal e marcante a sua função dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso que a gente chama essas três avaliações, classifica essas três avaliações como função da avaliação ou ainda modalidades, tá bom? Então, essas são as principais. E aí, ó, é importante a gente deixar claro também que cada uma dessas avaliações, elas são utilizadas ou elas serão utilizadas dependendo do quê? Da tendência pedagógica, da concepção pedagógica que vai ser utilizada dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Elas estão diretamente relacionadas a essas concepções pedagógicas. Então, especialmente a avaliação formativa, que é também chamada de avaliação de acompanhamento, ou uma avaliação processual, ou ainda, né, acompanhamento e controle, ela vai estar sempre atrelada a uma concepção de avaliação, ó, vou colocar aqui, vou subir ela pra cá, das tendências o quê? Progressistas. Quando a gente falar de avaliação formativa, elas vão estar sempre, ó, progressistas. As tendências pedagógicas ou concepções pedagógicas progressistas. Por quê? Porque dentro dessas progressistas, ou ainda, é, é, concepções pedagógicas críticas e ainda contra-hegemônicas, que são conceituações dadas pelos autores que trabalham as tendências pedagógicas, no caso, se a gente falar progressistas, né, muito utilizada pelo próprio Libânio, e aí a gente lembra aqui pra vocês quais são, né, essas tendências ou concepções às progressistas. É a libertadora, a libertária, é a crítico social dos conteúdos. Quando a gente fala de avaliação, concepções pedagógicas ou tendências pedagógicas, na visão do autor, que é a Saviani, que ele chama, né, de concepções críticas ou ainda contra-hegemônicas, ele vai trazer essas também, a libertadora, a libertária e aquela que ele cunhou como concepção pedagógica, que é a pedagogia histórico-crítica, tá? Então, pra essas tendências pedagógicas ou concepções pedagógicas, o processo de ensino-aprendizagem vai direcionar a avaliação numa perspectiva o quê? Formativa, numa perspectiva processual, que vai o quê? Valorizar a qualidade dos resultados em vez do quê? Priorizar a quantidade. E aí, ó, quem vem contrapor essa visão é a função da avaliação o quê? Somativa ou classificatória, que vai ser utilizada primordialmente ou está relacionada a quem? As tendências, deixa eu colocar aqui, ó, as tendências liberais. Vou colocar aqui, ó, pra vocês, que são as tendências liberais. Ou ainda, as tendências o quê? Não críticas, quando fala de quem? Do autor Saviani, não críticas. Porque dentro dessa concepção pedagógica, o quê que mais importa? O resultado do que o processo. A quantificação, a mensuração desse processo de avaliação. É colocar de forma quantitativa os resultados, independente do processo que envolveu todo esse ensino e aprendizagem. Então, ó, essas funções vão estar relacionadas aí com essas funções, com essas tendências pedagógicas. Não tem como separar, tá bom? Aí, ó, nós vamos vir para aqui a segunda, o quê? Dimensão da avaliação, que é a avaliação institucional. Vou colocar aqui pra vocês, tá? A avaliação institucional. Ó, o nome já vai nos remeter a essa, aonde essa avaliação vai acontecer. Então, ela vai ter aqui, o quê? Ela vai ter classificações. Então, ela poderá ocorrer, olha só, veja bem. Ela poderá ocorrer na escola, isso é muito fundamental, na escola. Se é uma instituição, se é institucional, ela vai acontecer na escola. Se ela acontecer na escola, ela vai ser denominada de avaliação institucional interna. Ela acontece naquela escola, naquela unidade escolar. Se ela for e pode acontecer, olha, veja bem, no sistema de ensino, e aí, ó, é no sistema de ensino. Como é que é assim no sistema de ensino? Naquele sistema de ensino, envolvendo quem? As escolas que pertencem àquele sistema de ensino. E somente aquelas escolas que pertencem àquele sistema de ensino. Então, ela vai ser chamada de avaliação o quê? Externa. Porém, externa a uma única instituição de ensino, mas pertencendo a quem? Aquele sistema de ensino e somente aquelas escolas. Então, ó, ela poderá ser dentro da escola, ou, aí ela recebe o nome de avaliação institucional interna, ou ela poderá acontecer avaliação institucional o quê? Externa. Mas aí ela vai avaliar todas as escolas que pertence àquele sistema de ensino, ou seja, aquela secretaria de educação. E aí, ó, voltando só um pouquinho pra mim, pra gente poder entender direitinho isso, presta bem atenção. Nesse momento que a gente tá fazendo essa live aqui com vocês, essa aula, na verdade, aqui com vocês, essa semana nós vamos aplicar uma avaliação institucional externa no sistema de ensino do Distrito Federal, onde eu sou professora efetiva, e vocês que já me conhecem há algum tempo, que já acompanham aqui o canal, já sabem disso. Mas se você tá chegando agora, eu sou professora efetiva da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professora de educação básica 40 horas. Nós estamos, nesse momento, no segundo bimestre letivo. E aí, o sistema de ensino, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, preparou uma avaliação diagnóstica para todas as escolas públicas de educação básica que fazem parte da nossa rede. Então, essa avaliação, ela é uma avaliação institucional externa. Por quê? Porque ela é feita pela nossa Secretaria de Educação, mas ela só vai ser aplicada às escolas públicas de educação básica que fazem parte dessa rede. Nós, lá na escola na qual eu sou lotada, nós já fizemos a nossa avaliação institucional interna, no início do ano, certo? Foi uma avaliação institucional o quê? Diagnóstica, que nós fizemos no início do ano. E continuamos a avaliar as nossas ações pedagógicas no decorrer do ano letivo. Mas essa que vai ser realizada pela Secretaria de Educação, para todas as escolas da rede, mas só da nossa rede de ensino, ela é denominada avaliação institucional externa, porque ela não é feita exclusivamente por nós, para a nossa escola diretamente, mas sim para todas. Então, é necessário que você saiba que existe essa diferença, que existe essa caracterização dentro da avaliação institucional. E aí, voltando lá, o que a gente vai ter com essa que é realizada? Se a gente colocar aqui, eu vou botar aqui, a interna, quando ela for realizada, avaliação institucional interna, o que ela vai ter como referência? Eu vou botar aqui, a referência dela vai ser o quê? O projeto político-pedagógico daquela escola. Então, não vai se avaliar pessoas, não vai se avaliar grupos, o ponto de partida e de chegada vai ser sempre o quê? A avaliação, o projeto político-pedagógico. Agora, quando a gente fala aqui, que a avaliação institucional vai ser uma avaliação externa, quem vai ser a referência para essa avaliação institucional externa? Quem vai ser a referência? Vai ser o currículo formal. Vou botar aqui, ó, o currículo que é chamado de currículo formal. Que é chamado de currículo prescrito. Que também é chamado de currículo oficial. Aquele que vai ser próprio daquele sistema de ensino. Que vai contemplar o quê? A parte diversificada. que é própria daquele sistema de ensino e das escolas que fazem parte daquele sistema de ensino. Então, é fundamental que vocês tenham aí a dimensão, o quê? A referência, principalmente, a diferenciação dessa avaliação que se chama institucional. Tá bom? Vamos ter também, ó, e aí pra gente fechar, essas funções da avaliação, nós vamos ter quem? Essa última aqui, ó, que se chama avaliação, ó, que tem aí como sinônimo, avaliação das redes ou de redes, tá? De redes de educação básica. também ela é chamada de avaliação em larga escala e também ela vai ser chamada de avaliação externa, tá? E qual que é a característica, o que que essa avaliação, ó, ela vai, é, verificar. Vou dizer aqui pra vocês o que que ela vai verificar. Ela vai avaliar, ó, avaliar os níveis, níveis de proficiência. Os níveis de proficiência de todos, aqui, ó, dos sistemas de ensino. E aí, ó, sistemas de ensino. Aí, vão ser todos os sistemas de ensino do país. e como é que ela vai avaliar? Através do que? Dos documentos de referência nacional. Como, por exemplo, que é o que? O balizador da qualidade. Hoje, a gente vê quem? Por exemplo, a base nacional comum curricular. Todos os sistemas de ensino vão ter aí como referência, vão para os seus currículos, a base nacional comum curricular. Então, através desse documento também, tá? Porque não é só esse, mas esse documento também é que vai balizar essas avaliações de redes de ensino, as avaliações em larga escala. Que no caso da educação básica vai ser realizada por quem? Pelo SAEB. E aí, ó, qual é a finalidade? Dessas avaliações. Além de verificar os níveis de proficiência. Orientar, vou colocar aqui, ó, orientar a definição de que? De políticas públicas. Políticas públicas educacionais. institucionais. Então, por meio dos resultados, aí vai-se saber o que precisa definir, o que precisa direcionar, aquilo que precisa ser feito. Em que? Em políticas públicas educacionais que visem a qualidade, o padrão de qualidade do que? da educação nacional. Ok? Então, essas são aí as três dimensões da avaliação ou níveis de avaliação com suas características e suas especificidades. E o que e como, então, que na educação básica as legislações vão trazer a orientação para que essas avaliações sejam feitas. E aí é o que vem para a gente, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó, as orientações, ó, orientações legais. Por que são legais? Porque elas estão aonde? Nas legislações. As orientações legais da avaliação, aqui, ó, da avaliação aonde? Na educação básica. Como é que as leis vão orientar aí que essas avaliações sejam realizadas? Primeiro, a gente vai falar da primeira etapa, que é qual? A educação infantil. Que é essa? Existe avaliação na educação infantil? Amoras e amores? sim, a avaliação é um processo do ensino aprendizagem e na educação infantil serão desenvolvidos processos de ensino aprendizagem. Então, esse componente deve, sim, estar presente. E como é, então, que vai ser feito na educação infantil? As legislações definem que vai ser por meio do acompanhamento e o registro. Olha aqui que importante. Eu quero que você frise, inclusive, aí, essa palavrinha aqui, o registro do desenvolvimento vou botar aqui, o registro do desenvolvimento educacional dessa criança. O desenvolvimento da criança, do estudante, do estudante. Olha o que que é mais importante. Vou botar até de vermelho, tá? Sem, sem objetivo de promoção, classificação, tá? Sem objetivo de promoção, de classificação, mesmo que amoras e amores, mesmo que o que? Mesmo que mesmo deixa eu só tirar esse que mesmo não vou tirar o mesmo que não, é o mesmo que para ficar bem bonitinho, mesmo que seja para acesso ao ensino fundamental, tá? Então, tudo isso vai acontecer. E por que que eu coloquei assim, também dando destaque aqui para o registro? Porque o acompanhamento, ele pode ser feito por meio de observação, ok? O professor vai observar, essa observação pode ser por meio da escuta, da fala, do próprio estudante, esses são mecanismos, são instrumentos avaliativos na educação infantil, só que não pode ficar restrito esse acompanhamento, tanto da observação, como da fala, da escuta, ficar sem que isso possa estar registrado, é fundamental que isso seja materializado. E a materialização é o registro, é a forma com que esse acompanhamento poderá ser verificado, não só na trajetória dessa criança, mas os familiares têm direito a saber desse, como é que vai saber? Saber por meio do registro, tá? Então, é assim que vai acontecer aí a avaliação na educação infantil. Esses registros, pessoal, onde é que tá escrito isso? Eu vou colocar aqui, ó, você vai ver depois, isso tá definido, não falei que são orientações inlegais, a gente vai encontrar essas orientações na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais para educação básica, e também nas diretrizes curriculares nacionais para educação infantil. Estão lá essas orientações em relação à avaliação. E nas outras duas etapas, quais são as outras duas etapas? São o ensino fundamental e o ensino médio. Lá também vão existir processos avaliativos, a avaliação vai ter que acontecer lá. E como é que vai ser lá? Pode ser os diferentes instrumentos avaliativos. Isso vai depender do quê? Do projeto político-pedagógico de cada escola, vai depender do currículo prescrito, o currículo formal, que vai definir aí, mas o que que vai ser comum e o que que vai ter que acontecer e ser característico dessa avaliação? é que deverá existir a prevalência olha aqui, desculpa, a prevalência dos aspectos que aspectos? Dos aspectos qualitativos, qualitativos em detrimento, ou seja, sobre os quantitativos quantitativos ou classificatório e dos resultados, dos resultados o quê? ao longo do período vou deixar aí pra vocês, ao longo do período é sobre os de eventuais o quê? Provas finais então independente de que instrumento avaliativo for utilizado porque aí quem vai definir esses instrumentos avaliativos são os sistemas de ensino e ainda as escolas tá? Porque cada escola tem a liberdade por meio do seu projeto político pedagógico definir os instrumentos avaliativos para aquela instituição de ensino mas seja qual for aí um instrumento avaliativo ele vai ter que ter prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do processo sobre os de eventuais provas finais e quem é que trouxe essa orientação? O mesmo jeito você vai encontrar lá na LDB vai ter nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e ainda nas diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental para o ensino fundamental e nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio tá bom? então estão lá e é dessa forminha aí que as avaliações deverão ser realizadas e aí amoras e amores nós levamos e trouxemos na verdade aí para vocês todos os elementos importantes que comumente vão aparecer na sua prova tá? e você anotou direitinho só lembrando se você não anotou não deu tempo não se preocupa não o vídeo vai ficar aqui no canal para você assistir reassistir quantas vezes for necessário para você o material tá na descrição do vídeo os slides vão ficar preenchidos para você ter tempo de anotar de pausar de construir junto comigo essas informações tá bom? então fica tranquilo porque o que que a gente vai fazer agora vou mostrar para vocês como que tudo isso de fato é cobrado em prova como que é isso? por meio da resolução das questões então acompanha aí comigo vamos resolver questões e aí a gente já vem para a nossa primeira questão tá bom? vamos juntos resolver as questões identificar aí como que todo esse conteúdo é cobrado em prova as nossas questões a maioria delas são questões desse ano então para você ver como que as nossas questões estão atualizadas e você vai ver como que já aqui 2023 as bancas estão cobrando esse conteúdo tá bom? então vamos lá nossa primeira questão o sistema de avaliação da educação básica o SAEB compreende lembra que eu falei para vocês que o SAEB é o sistema que vai realizar as avaliações aonde? vamos ver lá letra A o SAEB compreende uma avaliação formativa elaborada pelo professor aqui ó com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos ao longo do ano letivo construindo um processo pedagógico mais humano e inclusivo olha essa não pode ser o nosso gabarito porque o SAEB ele não vai ser construído pelo professor para ocorrer dentro da sala de aula especificamente envolvendo o que? esse processo de ensino aprendizagem a relação entre esse professor e aluno então não pode porque essa que envolve aí o professor e é realizado e elaborado olha aqui ó elaborada pelo professor pode ser e pode ser não é a avaliação da aprendizagem tá? Vamos lá letra B um conjunto de avaliações externas que tem o objetivo de diagnosticar aprendizagem dos alunos da educação básica e identificar fatores que possam interferir em seus desempenhos olha aí aqui ó trouxe um elemento importantíssimo para a gente caracterizar a função o sistema de avaliação que é o Saeb ele tá diretamente relacionado com quem? com as avaliações externas as que são chamadas avaliações em larga escala ou ainda a avaliação das redes de que? de educação básica então aqui ó esse sim letra B é o nosso gabarito tá? porque olha só vamos lá a A gente já descartou olha a letra C uma prática avaliativa intencional e sistematizada elaborada pela equipe escolar direção coordenação e professores que tem o objetivo de balizar quem? quem? o projeto político pedagógico da escola qual é essa avaliação que vai ter como referência o projeto político pedagógico da escola a avaliação institucional o que? interna tá? então não pode ser é a que é realizada pelo Saeb e a letra D um projeto de avaliação elaborada em âmbito o que? estadual e municipal que ambiciona mapear a aprendizagem dos alunos da educação básica fornecendo informações úteis para a família para a escola e para o poder público essa que vai ser realizada em âmbito estadual que vai compreender as escolas de rede estadual as escolas municipais ou seja daquele sistema de ensino é uma avaliação institucional o que? externa e não uma em larga escala que tem como aí elaborador o Saeb tá bom gente? então mais do que comprovado que o nosso gabarito é o que está na letra B da nossa questão tá bom vamos lá para dois questão dois a avaliação da aprendizagem então hoje está falando dessa aqui dessa dimensão que identifica ou verifica os conteúdos e o conhecimento dos estudantes para que o professor possa o que? melhorar o processo de ensino aprendizagem servindo como um subsídio para planejar o ensino e que em geral é mais recomendada para o que? para o começo do processo pode ser nomeada como avaliação o que? a formativa é a formativa olha aqui ó para o começo não pode ser porque a formativa ela é o que? durante o processo tá? cumulativa poderia ser a que vai ser no começo não porque se ela é cumulativa ela vai no nosso entender embora a gente não use essa nomenclatura a gente entende que ela vai o que? acumulando e não no início então assim essa também não pode ser diagnóstica aí sim ó aqui a gente pode relacionar por que? marcar como sendo o nosso gabarito porque a diagnóstica é aquela que vai o que? acontecer ela é recomendada para o começo ou início do processo tá? então é a diagnóstica belezinha? achamos o nosso gabarito questão 3 a avaliação elemento base vinculada ao processo ensino aprendizagem deve proporcionar ao professor de educação física elemento que permitam ao mesmo entre outros aspectos verificar e regular e regular desenvolvimento dos alunos nesse componente curricular sobre o processo de avaliação aí ó é o processo de avaliação gente não importa aqui é qual seja o componente curricular isso é indiferente porque quando se fala aí em avaliação é uma avaliação que compreende todos os componentes curriculares analise as alternativas abaixo então vamos lá primeiro item que a gente vai analisar a avaliação deve possibilitar ao professor o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma então se a gente está aí falando numa avaliação que é busca o melhoramento nós vamos ter o que? que essa avaliação vai ter aí a intenção de que? de que esse processo ocorra da melhor forma então aqui ó corretinho item 2 a avaliação pode proporcionar ao professor obtenção de informações sobre os objetivos que foram atingidos ao final do processo assumindo uma forma denominada diagnóstica olha presta bastante atenção ao final ó ao final do processo a forma denominada é a diagnóstica errado tá porque ao final do processo a gente chama de avaliação somativa a diagnóstica é no início e não ao final tá então por isso esse item está errado vamos pro item 3 permite ao aluno a tomada de consciência olha que importante de seus avanços das suas dificuldades e das suas possibilidades dentro do processo de ensino aprendizagem então a avaliação pode sim ter e trazer todas essas características portanto ela está esse item está correto então ó o que que está correto aqui o item 1 e 3 e onde é que a gente vai achar que o gabarito que está trazendo essa informação apenas o que estão corretas afirmativas o que 1 e 3 apenas então já é pra nós aqui já logo de início a letra A tá 1 e 3 apenas ok galerinha então bora avançar vamos pra questão 4 Mariana professora do ensino fundamental quer medir olha quer medir o desempenho escolar dos alunos ao longo do processo de ensino aprendizagem olha as palavras chaves que vão nos ajudar a saber que tipo de avaliação que função da avaliação da aprendizagem ela vai utilizar então ao longo do processo de ensino aprendizagem objetivando avaliar a assimilação do conteúdo e as competências e habilidades aprendidas esse tipo de avaliação é denominado de que essa que vai acontecer ao longo do processo vai ser diagnóstica não porque a diagnóstica não é ao longo é no início ela é somativa não porque a somativa ela não vai acontecer ao longo ela vai acontecer quando gente ao final do processo então não pode ser avaliação formativa opa aí sim ó eu achei o gabarito porque que é a avaliação formativa porque a formativa ela vai acontecer ao longo do processo portanto o nosso gabarito é letra C tá bom olha que bacana a questão ela vai estar sempre trazendo elementos que vão nos remeter a que nível ou dimensão ou ainda as funções de cada uma das avaliações tá bom vamos pra 5 a concepção avaliativa da escola municipal Machado de Assis está baseada na perspectiva classificatória já disse aqui então a escola optou aí essa Machado de Assis por uma perspectiva classificatória em que o propósito da avaliação é atribuir ao aluno o que? um conceito de o melhor então tá classificando ou ainda o pior da turma tomando a escola desculpa tornando a escola um lugar competitivo para romper com essa concepção de avaliação e adotar uma perspectiva de avaliação formativa ó é necessário reconhecer que vamos lá um vamos analisar o feedback tá aqui ó o olá então é o feedback para os alunos por meio do diálogo e de comentários é importante então pra tornar uma concepção formativa deve haver o feedback para os alunos por meio do diálogo da conversa do comentário sobre o que ele ali é teve como avanço ou ainda precisa melhorar certinho fundamental ó esse item um aqui tá correto pra ser nessa perspectiva formativa o item dois o professor ele é o mediador e o estudante o corresponsável aqui ó por sua aprendizagem também tá correto tá nessa perspectiva de uma avaliação formativa tanto o professor como o aluno eles vão ter papéis importantes nessa construção de conhecimento o professor vai ser o mediador e o estudante corresponsável por suas aprendizagens então aqui ó também tá correto item três o aluno ele precisa memorizar e acumular os conteúdos previamente estabelecidos aí aqui ó tá errado tá por quê? porque numa perspectiva formativa não necessariamente vai dar-se ênfase a memorização e o acúmulo de conteúdos isso é nessa perspectiva classificatória quanto mais esse aluno memorizar e quanto quanto mais ele memorizar e uma quantidade maior de informações de conteúdo nessa perspectiva ele vai ser considerado melhor mas essa perspectiva é classificatória a gente quer romper com ela então não pode continuar ou ainda utilizar essa esse instrumento de avaliação então isso aí tá errado na quatro dúvida apresenta-se como uma grande possibilidade de crescimento para todos certinho tá então aquela dúvida aquele questionamento a respeito do que tá sendo trabalhado conteúdo ou ainda é os objetivos de aprendizagem que estão sendo propostos dúvida em relação possibilita conhecimento possibilita crescimento não só para quem tá em dúvida mas para todos os alunos então numa perspectiva formativa ter dúvida e o esclarecimento dessa dúvida possibilita sim crescimento tá correto e cinco comparação seguida de classificação do aluno é uma norma de excelência ó errado tá se a gente quer romper com a classificação a gente não pode fazer comparação entre os resultados do aluno e principalmente classificar esses alunos não pode tá então aí ó também não não é uma estratégia de uma avaliação na perspectiva formativa tá bom meus amores e minhas amoras e aí depois de analisado todos esses itens vamos buscar aí o que representa o gabarito porque a um a o item um o item dois e o item quatro que são os corretos e onde é que a gente vai achar isso na letra C ó um o dois e o quatro então o gabarito aqui da nossa questão é a letra C tá bom bonitinho tranquilo até aí vamos lá tenho certeza que você tá acertando e caso você não esteja a hora do ajuste é agora tá bom vamos lá questão 6 percebe ó mais uma questão atualizada uma questão do ano de 2023 ou seja aquilo que tá sendo cobrado é o que a gente tá trabalhando aqui então em relação a avaliação escolar assinale a alternativa incorreta olha aqui gente a gente tá procurando a errada atenção vamos lá letra A a avaliação escolar é uma forma de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno sim é uma forma se for usada a avaliação da aprendizagem com a função diagnóstica é pra poder diagnosticar então aqui ó tá correto não é o nosso gabarito a gente tá procurando a incorreta letra B sua função também é verificar o quanto de conteúdo ensinado foi absorvido pelos alunos sim a gente vai fazer isso sim porque não é apenas medir não é apenas medir mas a medição a verificação também faz parte da avaliação tá então aí tá certinho letra C é usada para analisar ó analisar se os alunos estão conseguindo acompanhar a programação curricular verdade certo para a verificação se os objetivos propósitos estão sendo alcançados tá certinho aí amoras e amores tá bom também é então não pode ser o nosso gabarito a gente tá procurando a incorreta letra D tem como objetivo realizar uma análise global e integral dos estudantes sim se a gente falar aí né de uma avaliação formativa que vai acontecer ao longo do processo que vai avaliar tudo que foi planejado é global é integral então ó tá corretinho também então só sobrou a letra E vamos ver se é ela mesmo que tá incorreta vamos lá é um instrumento de poder olha aqui é um instrumento de poder do professor sobre os alunos ai que coisa feia e as notas por sua vez servem para rotular meu Deus do céu os estudantes separando entre os melhores e os piores da turma ai não a avaliação ela não é feita para isso para rotular para classificar para separar o que é bom do que é ruim então ó o erro aqui é realmente o que tá na letra E tá Deus me livre e aí existem ainda professores infelizmente que usam a avaliação como instrumento de poder de coerção né de manipulação desses alunos e essa perspectiva não é aqui a correta não é isso que se espera da avaliação dentro de um processo de ensino aprendizagem que envolve a relação professor aluno tá bom então por isso essa tá erradíssima vamos para a questão sete meus amores e minhas amoras avaliar não é só medir verdadeiro não é só medir o conhecimento e classificar as notas de uma prova escrita concordo até aqui plenamente não é só isso tá avaliar é impor um ritmo a cada indivíduo e mostrar que o erro não ó o erro não contribui para encontrar o caminho do acerto e aí gente o erro não contribui errado tá o erro ele contribui sim para que possa ser analisado verificado discutido olha o feedback na perspectiva formativa o erro serve o que de impulsionamento para o que gente o melhoramento da aprendizagem e ainda dos processos formativos então o não contribui deixou essa questão errada tá o certo seria que o erro contribui o não deixou errado por isso a questão está errada tá bom vamos lá para oito a avaliação na educação infantil deve evitar produzir qualquer documentação que permita as famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças matriculadas e os processos de desenvolvimento e aprendizagem desenvolvidos na instituição olha isso gente que absurdo deve evitar olha aqui deve evitar evitar produzir qualquer documentação errado por quê porque na educação infantil lembra que a gente viu a avaliação vai acontecer por meio do acompanhamento e registro registro do desenvolvimento lembra que eu até mencionei com vocês a importância o destaque dado a esse registro ele tem que acontecer ele acontece para ser a documentação da vida acadêmica da vida acadêmica não da vida escolar desse estudante e também para que a família possa acompanhar aquilo que acontece dentro daquela instituição de ensino nos processos de aprendizagem dos seus filhos responsáveis filhos né e tudo mais então não evitar produzir qualquer documentação deixou essa questão errada vamos para nove aqui a avaliação qualitativa a gente está falando de uma avaliação qualitativa pretende ultrapassar a avaliação quantitativa é verdade tá isso aí é ultrapassar é um termo muito adequado mas olha o que que vem aqui sem dispensar esta quem é esta a quantitativa isso não significa que ela vai deixar de existir beleza então aqui tá certinho entende que o espaço educativo os processos são mais relevantes que os produtos então ó os processos são mais relevantes do que os produtos não fazendo não fazendo juiz a realidade se reduzida apenas olha aqui se reduzida apenas as manifestações empiricamente mensuráveis e aí meus amores uma excelente questão tá e ela tá certinha tá vai existir numa uma avaliação qualitativa sim vai dispensar a quantitativa não ela pode continuar existindo desde que essa avaliação não considere apenas as manifestações mensuráveis aquilo que se pode o que atribuir menções pode se atribuir valores tá então ela tá certinha vamos pra 10 o conceito de avaliação somativa ó a somativa articula-se a tendências pedagógicas críticas porque rompe com práticas arbitrárias e autoritárias de avaliação assumindo-as como processo ó eu vou pausar aqui eu já vou fatiar a questão aqui por quê? porque já de início eu posso marcar que essa questão tá errada tá por quê? porque a avaliação somativa ela não articula-se as tendências pedagógicas críticas ao contrário a somativa tá articulada as não críticas não críticas aquelas que não vão criticar o nome já tá dizendo tá aquelas que não vão criticar nada que o não crítica que o Saviani classifica como dá essa nomenclatura e o Libânio chama de liberais quais são essas concepções ou tendências pedagógicas a tradicional as da escola nova tá que estão dentro dessa aí que são as não críticas e também a tecnicista tá bom gente então elas tem como característica usar essa função da avaliação e não as críticas por isso que aqui eu já vou fatiar a questão e já vou dizer que ela está errada tá bom belezinha bora para 11 a avaliação formativa eu quero essa diz respeito ao modelo avaliativo classificatório opa a formativa é classificatório não gente ó errado a formativa ela vai ser o que processual e não classificatório tá então já deixei aqui errado tá bom não vou nem ler o resto porque já deu erro aqui tá belezinha e a questão 12 a função classificatória caracteriza avaliação como um instrumento estático em que os estudantes são classificados em função de seus resultados até aqui ó certinho é isso mesmo a partir de uma abordagem crítica essa função é percebida como um dispositivo de frenagem o que que é frenagem é um uma palavra que significa o que parar porque estagnar olha aqui ó estagnar demonstração das aprendizagens com os registros que dela decorrem ao contrário de se colocar a serviço da emancipação dos sujeitos essa função avaliativa reveste-se de caráter discriminatório ignorando aprendizagem como um processo muito tudo 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 certinho aqui tá bom essa é e são as características da avaliação classificatória tá bom então aí ó amoras e amores nós finalizamos mais uma aula aqui no canal e aí ó eu vou voltar pra mim pra agradecer quero agradecer você que esteve aqui conosco no nosso canal que passou esses momentos aqui aprendendo passou esses momentos aqui adquirindo mais conhecimento ainda espero que a aula tenha contribuído aí pro seu processo de aprendizagem que tenha sido relevante pra você esse conteúdo que vai estar presente com certeza no seu edital tá bom então se foi relevante pra você se foi importante pra você não esquece de dar o like aí tá bom não esquece também se você não tá inscrito de se inscrever no canal é importante ativa o sininho das notificações porque aí todas as vezes que a gente postar algo novo você vai estar informado vai ser atualizado aqui com o conteúdo do nosso canal e ajuda a gente tá bom como é que você pode ajudar compartilhe o nosso canal com o maior número de pessoas possíveis tá bom então desejo pra você que você continue aí firme e forte bons estudos e até uma próxima oportunidade tchau tchau